A educação nos proporciona conhecimento e conquistas, conquistas essas que é real. Exemplo da cidade de Confresa, agora em destaque nacional, através de um aluno desta sala, onde ele conquistou a Olimpíada de Língua Portuguesa, lá em Curitiba, que aconteceu a etapa nacional. Com o texto Perô Voador, Marcos Adriano, da 8ª B, aqui da escola 29 de Julho, ganhou uma conquista para a cidade de Confresa, para a sua escola, e um orgulho para a nossa cidade, conquistando a Olimpíada de Língua Portuguesa, a etapa nacional. É sempre bom você representar a sua escola, seus amigos, o Estado, só que aí é um sentimento que não dá para explicar totalmente em palavras. É uma coisa muito boa isso. Estou muito feliz? Estou totalmente feliz. A Record Norte-Araguai está nascendo agora, e com ela nasce a sensibilidade social, entre, como por exemplo, o primeiro Natal Sem Fome, participando e apoiando movimentos culturais e também movimentos educacionais. Hoje, quarta-feira, aqui na cidade de Confresa, aconteceu um grande movimento da escola 29 de Julho. E como podemos ver, o carro da RNA TV está na frente, apoiando um evento como este, porque tem uma sensibilidade social e ajudar a população de Confresa. E tem certeza que é para que, cada dia a mais, essa TV venha estar sempre junto com a comunidade confresense. E essa conquista foi muito bom para a gente, porque a gente recebeu esse prêmio e toda a nossa escola está honrada em receber. A gente parabeniza muito o professor Sivaldo, o aluno Marcos, por esse prêmio recebido, que a gente se sente honrado em receber esse grande prêmio, que é ganhar uma medalha de bronze em Olimpíadas de Português. Foi muito importante, porque ele está ganhando, representando a escola, através da escola, ele pode estar ganhando o prêmio. Mais uma vez, prova que a educação proporciona muita coisa boa hoje. E com o Marquinhos, eu sei que ele está nas nuvens, porque foi uma viagem ótima, acabamos de chegar antes de ontem. E acho que é isso, prova que, principalmente para os outros alunos, acordarem e despertarem para a educação, que ela tem muita coisa boa. Diretor, qual é a importância desse aluno ter ido à Curitiba e estar ganhando aí, sendo semifinalista, dessa Olimpíada de Português? Para nós, da escola, isso é um momento todo especial, é uma coisinha que a gente fica muito feliz, em saber que todo ano o Instituto faz essa premiação e a nossa escola, dentre milhares, foi finalista, juntamente com o professor Sivaldo e o aluno Marcos Adriano. Para nós é uma felicidade enorme, porque a gente foi conhecido nacionalmente, a nossa escola, em destaque, não chegou à conclusão final, o resultado final, mas foi medalha de bronze. E para nós é uma honra muito grande, porque a nossa escola é prova que nós estamos trabalhando seriamente para a qualidade do ensino e que nossos alunos estão sobressaindo entre milhares. É uma honra muito grande para nós. E dizer para outros alunos que participem, porque isso é um momento ímpar e que podem muitos outros alunos serem premiados, independente de que região que eles estejam. Com certeza, porque todo ano tem a edição. Esse ano foi a edição número 10, então no ano que vem vai ser a edição número 11. E ela vem com todos os níveis de ensino e a classificação. E o nosso aluno foi classificado aí no nível 2, e nós estamos muito felizes por isso. E que todos os alunos, todos os anos, possam participar. Todos os alunos de todo o nosso Brasil possam participar, principalmente os nossos alunos aqui de Confresa, todas as escolas, participam, escrevam, que será bem sucedido. Nós estamos aqui agora com o Hilário Tavares, ele que é diretor da RNA TV, e vamos conversar com ele sobre a importância dessa sensibilidade social e a gente estar participando de eventos como esse que aconteceram hoje, aqui na escola 29 de julho. Hilário, qual é a importância da TV estar apoiando eventos como esse, principalmente os eventos culturais da nossa cidade? Eu sempre te digo, Leandro, que para nós é uma satisfação e um prazer estar apoiando eventos como esse. E estaremos sempre à disposição da comunidade, porque o canal de televisão é o meio de divulgar essas ações. Então, para nós, é um prazer muito grande divulgar essa ação da escola 29 de julho, junto com o diretor Monato, a professora Eva, enfim, todo o corpo técnico aqui dessa escola. E eu, alunado, principalmente. É uma responsabilidade grande que a televisão tem com a questão social. Eu sempre falo isso, nas minhas falas eu digo, olha, nós temos que ter responsabilidade social com o município de Confresa. E todo qualquer tipo de evento que venha para o desenvolvimento social, cultural, econômico do município, nós estaremos fazendo cobertura, estaremos à disposição desta comunidade, uma comunidade que nós temos o maior respeito, porque recebeu a RNA TV de braços abertos. Então, para nós, é um prazer estar fazendo um trabalho desse. Pedir para a população que entre em contato com a gente para estar divulgando os seus eventos, né, Eduardo? Com certeza, Leandro. Assim que nos ligar, nós estaremos à disposição. Qualquer evento cultural, enfim, qualquer tipo de evento que será realizado em Confresa, nós estaremos fazendo cobertura. Aqueles que queiram a nossa participação, é só entrar em contato, que nós estaremos à disposição, com certeza. Aí, portanto, a RNA TV participando de eventos culturais, participando de importantes eventos na nossa cidade, sendo parceira da comunidade. E você, que está nos assistindo agora, pode estar mandando o seu e-mail através do e-mail que aparece no vídeo, ou também ligando no telefone que aparece agora na sua tela. Leandro Nascimento, com imagens de Eduardo Parras, para a RNA TV. Record Norte Araguaia, canal 12, Confresa Mato Grosso.